Se o pronome está no singular, o só fica no singular. Se o pronome está no plural, o sós fica no plural. Agora, existe uma outra expressão que é a que mais despenca em provas de concursos públicos em se tratando de concordância nominal, que é a expressão a sós. Observe, eles estão a sós. Esta informação está correta dentro da língua portuguesa. E a de baixo? Ele está a sós. Será que está certo? Filhão, está errado. Não existe na gramática a expressão a sós. A expressão a sós é uma expressão invariável. Ou seja, independentemente do pronome estiver no plural ou no singular, a expressão sempre será a sós. Eles estão a sós. Ele está a sós.